Nesse vídeo vamos mostrar a verdadeira dupla dinâmica das pistas do vaqueiro Rodrigo Garcia e Cavalo e Olímpio Cochum. Agora Rodrigo, depois de bater. Ô Rodrigão! Bora Rodrigo! Ô Cavalo e Olímpio! Eita Rodrigo! Atenção! Nesse momento que poderia comprometer essa carreira graças a competência e tranquilidade do conjunto, Vaqueiro e Cavalo tudo saiu na mais perfeita saída, ficou até mais bonito e emocionante. Se também achou deixa seu comentário. Rodrigo, Rodrigo já recebeu jogando espaço, passou a mão, tá mais ensinando. Aí mandando o Cavalo e Olímpio Rojo. Tá na tua mão Rodrigo Garcia. Pra falar que eu encorte o punizinho do jacarro. Valeu o voo pra ele! Agora que vem a pessoa vai querer que venha. Cavalo! 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 Almilha Rodrigo! Almilha! Almilha! Almilha da Bahia! Uhuuu! Vem! 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 Começamos! Avicana de Goiânce, pra poder ir, não pode ver a B Fu, é posible que venha a fazer